Maria Auxiliadora vai viajar para o interior e comprou as flores com antecedência. O preço não estava nada bonito, segundo ela. Está salgado. Esse ano vem arrancando couro. Será que tem alguma coisa a ver com a pandemia? Menos produção de flores? Acho que não. A pandemia com flores não tem nada a ver. Com comida sim, mas com flores não. Amanda trabalha numa floricultura e diz que o aumento de preço acontece desde o ano passado, porque muitos produtores deixaram o cultivo por causa da pandemia. Consequentemente, os preços dos que conseguiu se manter devido às percas, o pessoal parou de comprar no começo da pandemia, consequentemente os preços aumentaram. O Procon Goiás fez uma pesquisa e verificou variação de mais de 92% no preço das flores. As maiores diferenças foram vistas no vaso médio de Calanchoe. Em alguns lugares é encontrado de 10 reais e na maioria varia entre 13 a 25 reais. A Calandiva, que parece muito com a anterior, o vaso pequeno sai de 6 a 12 reais. O maço, com 12 rosas, de 20 a 35 reais. Nesta floricultura, por exemplo, os reajustes foram de 2 a 10 reais, dependendo da qualidade da flor. Mas quando o cliente compra em uma quantidade maior, pequenos descontos ou alguns brindes são oferecidos. Quando a pessoa compra mais vasos, ou a gente consegue dar uma rosa de cortesia, ou a gente também diminui no valor. É claro que não tanto, porque a gente já está tentando o máximo manter o mesmo preço do ano passado, porque realmente as coisas aumentou tudo. Se você dá uma olhada, muitas floriculturas em muitos locais, a variação de preço está muito grande. Então o que a gente fez? A gente está dando um desconto um pouco menor, mas a gente conseguiu manter o preço do ano passado. As vendas começaram na sexta-feira, porque muita gente está adiantando a visitação. E até então parece que o mercado vai ficar mais florido, se depender de clientes que pensam como a dona Sofia. É muito triste lembrar dos que já foi, mas a gente sempre tem esse hábito de vir todo ano. Obrigado.